Eu tenho acompanhado o teu Instagram, os teus posts e vejo que realmente estamos na mesma página, nós falamos sempre sobre os mesmos temas parceiros e trabalhamos em áreas semelhantes, que é a área do emagrecimento e sabemos que há sempre aqueles vilões da nutrição que aparecem sempre nas consultas. E eu achei engraçado porque houve uma vez que eu vi no teu stories que uma das tuas clientes disse, a minha nutricionista favorita que deixa-me comer pão. Eu achei isso tão engraçado, não é? Como que uma nutricionista, alguém vai me gostar de comer pão, quer dizer, é possível. Será que é possível, Carol? Diz-me lá. É claro que é, né? A gente sabe que é possível. E eu acredito que hoje em dia a nutrição virou uma coisa tão complexa, difícil das pessoas entenderem o que é certo e o que é errado e acabou se criando esse termo, terrorismo nutricional, né? Eu acho que é uma indústria, que existe uma indústria do emagrecimento, né, Joana? A gente sabe disso, que vende produtos, que se beneficia financeiramente de venda de produtos que são caros para emagrecimento e, no fim, não é o produto que faz o efeito. O que faz o efeito é a mudança de hábito alimentar, né? Então, assim, existe uma indústria por trás desse terrorismo que se beneficia muito em, assim, colocar terror nos alimentos para poder vender o seu produto. É isso. Para mim, esse é o grande... E nós, normalmente, vimos as pessoas, elas chegam até nós quando já tentaram esses produtos, já tentaram essas dietas milagrosas e já vem até nós até com um ato de desespero. Então, tentaram, emagreceram na altura, não é? E depois voltaram a engordar. E, para mim, esse causa-me bastante sofrimento ver isso, assistir a isso. Porque, normalmente, engordam mais do que aquilo que elas tinham perdido, não é? Chegam a um peso ainda superior. E já chegam até nós com medo, com medo de comer, com medo de tentar alguma coisa diferente. E isto cria-se uma má relação com a comida, não é? E depois as pessoas já ficam, assim, sentem-se culpadas. Já começam a dizer, mas será que isto é bom? Este alimento é bom? Este alimento é mau? E já começamos, então, a categorizar os alimentos assim. E quando comem alguma coisa que acham que é mau, já ficam culpadas. Já pensam, ai, meu Deus, e agora vou engordar? E já a culpa, assim, não devia estar a comer isto. Quer dizer, não sei. Tu deves ter essa experiência também, ou não? Tenho, tenho bastante. Assim, eu acho que justamente essa culpa, né? Que é o que faz o paciente não manter o peso dele a longo prazo. Então, assim, ele não sabe lidar muito bem com as escapadas da dieta. Que, na verdade, são coisas normais de qualquer vida. Então, assim, é o que eu sempre digo. A gente não vive 100% dentro de uma dieta. Nem eu, nem tu, né, Joana? A gente que é nutricionista, a gente não vive isso também. A gente tem o nosso momento de fazer com nossos maridos ou com a família. Onde a gente vai comer um prato que a gente gosta, uma sobremesa. A gente toma bebida alcoólica de vez em quando. Por que não? Eu acho que isso se tornou um demônio tão grande, assim. Uma coisa tão... Nossa, eu tô jacando. Eu tô pisando na jaca. Ou eu tô, assim, furando a dieta. Calma, isso é vida normal. A vida é assim, né? A vida não é sempre aquilo que a gente gostaria que fosse e tá tudo bem. Eu acho que não tem o sério. Exato, exato. Pronto, nós começamos assim, já no tema. Eu acho que somos as duas apaixonadas pelo sistema de terrorismo nutricional. E acho que muita gente... Muita gente, mais nutricionistas, deviam falar sobre isto também, não é? Porque, senão, é um mundo dominado pelos mídias. Pessoas que não estão tão qualificadas como nós. E começam a falar sobre o tema e a passar aí informação. O que acaba por ser desinformação. Não é? Mas, Carol, queria falar um bocadinho sobre ti. De quem tu és. Dar, assim, uma introdução também para os meus seguidores que não te conhecem. Também vou fazer uma breve apresentação sobre mim. Sim, sim. Então, eu sou a Carolina. Sou nutricionista aqui em Londres. Já sou nutricionista aqui há sete anos. Estou fazendo sete anos. Fiz sete anos mês passado. Aqui em Londres. Trabalho com... No Brasil, eu trabalhei muito com nutrição infantil. Eu trabalhei em hospitais. Trabalhei em clínicas. Trabalhei muito com a nutrição clínica, né? Eu acredito que esse... Com o paciente. Me fez também entender muito bem o que as pessoas querem dizer. E aquilo que elas estão dizendo. Mas, por trás daquilo, tem alguma outra coisa. Eu acho que esse feeling é um grande... É um grande benefício de poder trabalhar com pessoas. E começar a perceber elas melhor. Então, no Brasil, eu tive uma ampla experiência. Porque no Brasil, Joana, é diferente daqui. Da Inglaterra. A gente trabalha em vários lugares ao mesmo tempo. Em vários setores da nutrição, né? Que, por exemplo, em restaurantes a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar em alimentação coletiva. Que é em escolas de educação infantil. Casas geriátricas. Casas, né? Para idosos, né? A gente pode trabalhar no hospital. Enfim, a gente trabalha em vários lugares. Até porque a gente aumenta também a entrada do nosso dinheiro, né? No Brasil. Então, eu acho que isso ajuda muito. Eu acho que as nutricionistas do Brasil, assim... E eu acredito que as de Portugal também. Porque em Portugal eu noto o mesmo approach, assim... Mais humanizado com o paciente. E isso é uma coisa bem legal que nós temos de diferencial. Tanto nós, as nutricionistas portuguesas, como as brasileiras, né? Então, o meu trabalho é praticamente palcado nisso. É isso aí. Fantástico, fantástico, Carol. Em termos de nutrição, acho que a nossa experiência, se calhar, é semelhante. Eu trabalhei no Reino Unido há oito anos como nutricionista. Trabalhei em Portugal dois anos. Mas, assim, eu acabei o meu curso e fui logo para a Inglaterra. Fiz, assim, um estágio num hospital lá. Um estágio numa escola. E foi bom porque já dei alguma... Já tive alguma prática com nutrição clínica. Também vi pessoas com obesidade. Também trabalhei na área da pediatria. Alguns meses. E depois vim aqui para a Inglaterra. E em Inglaterra trabalhei sempre em duas áreas. Trabalhei na restauração coletiva. Portanto, com idosos, com hospitais. Mas na parte do catering. Portanto, ver as imentas, alimentação. Trabalhei com empresas. E também exerci sempre a área clínica. Porque eu sempre adorei esta área. Trabalhar com pessoas. Fazer com que a gente mude a vida delas, no fundo. É bastante gratificante ver isso. E então é uma área que eu sempre mantive. Agora trabalho basicamente por minha conta. Tenho o meu website, yourdietadvice.com. Onde passo as minhas receitas. Publico. E então estou completamente self-employed. Tu também, não é? Tu trabalha de pessoa conta. Sim, sim. E nós somos atendedoras, né, Joana? Exatamente, exatamente. Atendedoras. Hoje em dia, na verdade, assim. O que eu acho muito bacana do teu trabalho. Que eu vi, assim. É uma clínica de nutrição online. E hoje em dia é super válido. É tudo, né? Então, assim. Exatamente. Na pandemia, a gente descobriu uma maravilha. Que é o atendimento online. E como isso pode nos aproximar do paciente. Fantástico. É fantástico. Porque toda a gente já consegue utilizar todas as ferramentas de informação, não é? Que usamos muito o WhatsApp, outros meios de comunicação, aplicações. Então, estamos sempre em contato com o cliente o tempo todo. Este é um serviço que nós não... Quando estávamos só na clínica presencial, não oferecíamos tanto. Só vimos o paciente, assim, passado um mês. E agora estamos sempre em contato. Quase que somos... Eu sinto que eu sou amiga dos meus clientes. Não é só aquela relação nutricionista-paciente à distância. Nós estamos cada vez mais próximos. E vê-se isso também nos resultados. As pessoas no início ficaram assim um bocadinho. Ah, não sei. Não sei se vou gostar. Mas depois o feedback tem sido muito positivo. E os resultados estão à vista. Mas é justamente esse approach, né? Essa ideia da nutrição que tu acabou de falar de... Eu sou amiga dos meus pacientes. É justamente isso que a gente fez, que a nutrição online, né? O atendimento online fez. Ele aproximou muito mais das pessoas. Nossa, para nós isso é fantástico. Porque dá com certeza mais resultado, né? Exatamente. E podemos ver pessoas de todo lado do mundo, né? Pessoas em Portugal, no Brasil, etc. Em todo lado. É muito bom. Pronto, Raquel. Carol, já falamos aqui do terrorismo nutricional. Temos assim um bocadinho de uma introdução ao tema. Mas o que tu achas assim daquelas dietas mais restritas? Algo que tu alguma vez aconselhas em algum caso específico? Alguém, por exemplo, que estão a ter alguma dificuldade em perder peso. Já tentaram de tudo, não é? Estão a seguir talvez um plano alimentar que tu fizeste. E o peso, perdeu algum peso e estagnou. Assim, tu achas que há assim alguma dieta que elas possam tentar? Porque as pessoas normalmente, não é? Já tinham aquela fase um bocadinho desesperada, não é? Não sei, o que é que tu recomendas para esses casos? Em que as pessoas estão ali a estagnar de um peso. Já tentaram várias dietas. Portanto, já têm alguns problemas também com a alimentação. Já têm aquele medo de comer também. E estão ali naquela fase que não conseguem perder mais peso. Será que há assim mesmo alguma dieta milagrosa? Alguma coisa que elas possam fazer, não é? Que toda a gente está procurando. Na verdade, Ana, uma coisa muito interessante que tu falou, né? Normalmente essa pessoa já vem com uma bagagem muito grande de tudo que ela já passou em termos de alimentação. Então ela diz assim, eu sei o que eu tenho que comer. Mas eu preciso de ajuda. Sabe mais ou menos. Se soubesse, não precisava estar na nutricionista. Então assim, para eu considerar uma dieta que ela tenha sucesso ou que ela tenha um bom resultado, ela tem que ter um resultado a longo prazo. Então quando a pessoa diz para nós assim, isso tu deve pensar também, tenho certeza. Ah, eu fiz a dieta low carb, mas eu enganei tudo de novo. Eu fiz dois anos da dieta low carb, me mantive magra e depois eu não aguentei e voltei para a minha dieta normal. E ganhei peso de novo. Isso é uma dieta que não teve sucesso. Porque esse paciente não conseguiu manter a longo prazo. Então assim, a minha conduta sempre é sempre visar uma questão mais ampla do sentimento. Então por exemplo, se o paciente me chega com essa bagagem toda, mais algumas red flags, uns avisos ali. A gente está vendo no paciente que ele pode ter algum transtorno alimentar ou que ele pode ter qualquer coisa, eu encaminho diretamente para a terapia. Diretamente para o psicólogo. Então assim, o que eu faço? Por quê? Porque eu não faço dieta restrita. Eu só faço dieta restrita para pacientes, assim, por exemplo, um paciente esportivo que quer fazer e precisa entrar em uma competição e não tem problema nenhum. Ele tem um objetivo, ele tem um foco, ele vai fazer. Isso é uma coisa. O paciente não tem problemas psicológicos por trás. Agora a gente estimular um paciente que já tem um problema dando uma dieta mais restrita não é bacana, porque a gente sabe que não vai funcionar. Exato, exato. E aí não é só como tu dizes, pois não é só nutricionista, aí já precisa de terapia, alguém que possa ajudar, porque as pessoas já ganharam aquele medo de comer. E então o nosso plano, eu também sou assim como tu, também faço um plano bastante equilibrado que inclua todos os alimentos. Se a pessoa não tiver nenhuma alergia, não tiver nenhuma razão, porque que não possa comer todos os alimentos, o plano alimentar vai sempre incluir todos os alimentos. Mas normalmente as pessoas, quando começam a fazer o meu plano alimentar, ficam assim Ah, mas será que eu vou emagrecer com este plano? Nossa, mas eu estou comendo tanto, né? Acho que está comendo muito, quando na verdade não está. Não está. Na maioria do caso. As pessoas começam a comer mais vegetais, mais legumes, e são volosos, enchem o prato realmente, não ficam com a sensação, que estão a comer demasiado. É, fica aquele prato lindo, cheio, mas claro, metade deste prato são vegetais e folhosos. Exato. E o rato é carboidrato, ele quebradinho, né? Então, é tão difícil a gente explicar que não precisa passar fome, né? É tão difícil, né? É tão difícil, e as pessoas do município quase que não acreditam. É tão bom, não é? Para ser verdade. Porque a dieta, o emagrecimento, principalmente o emagrecimento, está sempre associado à punição. A pessoa tem que passar fome, tem que ser miserável durante aquele tempo, mas pronto, vai perder peso, pronto, é isso o objetivo. Mas depois, não pensam no depois, né? Depois é realmente manter o peso. E eu digo sempre, a melhor dieta é aquela dieta que a pessoa consegue manter para o resto da vida. Se a pessoa gosta de low carb e vai conseguir manter para o resto da vida, tudo bem, é a escolha dela. Mas, normalmente, é difícil, porque é uma dieta que não é compatível com a vida social, com a vida familiar, não é? Vamos ter situações em que estamos a comer com as outras pessoas. A alimentação não é só emagrecer. É também o aspecto social, não é? É o prazer. É estar com outras pessoas. Total, né, Joana? Porque, porra, vamos dar um exemplo, né? Pelo menos a cultura brasileira, e eu acredito que na cultura portuguesa, na italiana, todas as culturas, elas têm uma presença muito grande dos carboidratos, né? Então, assim, a gente tem isso muito. Por quê? Porque é energético, porque é um alimento realmente rico. Só que isso se tornou tão demonizado, ficou tão, assim, terrorismo em cima do carboidrato, que pra pessoa, comer uma batata é um problema, comer uma fatia de pão é um problema. Depende, vai depender muito da tua necessidade, da dieta, da tua... Algumas pessoas se adaptam melhor com uma dieta com menos carboidrato, tá tudo bem também, né? Não tem problema. Mas, assim, eu acho que é a onda, isso é uma... É a dieta... Não sei... Bom, tu vai lembrar, com certeza, a gente estuda isso agora, mas é a dieta Atkins. Tu te lembra da dieta Atkins? Pois, sim, sim, sim. É tudo a mesma coisa, só muda o nome. O nome é a cetogênica, é a paleo, é a louca... O que que vem? Vem anos e anos atrás, aí nós estamos falando de 20, 30 anos atrás, se faziam essas dietas, e hoje elas têm uma roupa nova, um nome novo. Mas elas são a mesma coisa que sempre. São a mesma coisa, exatamente. É o marketing que vem com essas dietas também, e realmente pessoas que seguiram a dieta e que perderam peso, e depois elas tornam-se bastante populares. E é tudo uma jogada de marketing, realmente. São programas que as pessoas compram durante o mês, durante algumas semanas, para atingir um determinado objetivo. E depois, não se sabe o que acontece com essas pessoas que fizeram as dietas. Normalmente acabam com o nutricionista, que já deviam ter ido logo inicialmente. Mas as pessoas realmente têm bastante medo de comer estes hidratos de carbono, quando querem emagrecer. E é difícil no início tirar esse medo. Mas eu quero também que as pessoas pensem que quando nós comemos, não comemos só os hidratos de carbono, não comemos só o arroz, não vamos comer só massa, não vamos comer só o pão. Portanto, tem sempre alguma proteína associada, tem alguma fibra associada. E isso que as pessoas têm que perceber também. Com o efeito dos hidratos de carbono no nosso organismo, não é o mesmo quando se come os hidratos de carbono simples, não é? E os refinados brancos, como quando se come com outros tipos de alimentos. Com a proteína, com as fibras, não é? É. A combinação dos nutrientes, né? Eu acho que é muito importante. Não só dos nutrientes, mas dos alimentos em si. Porque quando a gente fala assim nutriente, parece que a alimentação é só nutriente. A comida não existe mais, é só nutriente. Não, não é. A comida também tem importância. A textura, o sabor, a mistura de sabores. Tudo isso estimula o paciente, a pessoa a comer melhor também, né? Eu acho que isso é super importante também. Exato, exato. E assim, Carol, assim de dietas que tenhas ouvido mais recente que achas que são, assim, que não faça um sentido nenhum. Ouvi-se, assim, alguma dieta, assim, que tenhas ouvido falar, assim, nova, que algum paciente me falou. Às vezes nós falamos cada dieta e eu fico assim. Não vou ouvir. Só muda o nome, né? Porque quase tudo a nele faz, né? Mas assim, o que eu tenho visto muito, Joana, assim, fugindo um pouco das dietas entre si, mas entrando já numa conversa a mais que rende outra live, inclusive, que a gente pode fazer lá no meu perfil, é a cirurgia bariátrica, que agora é um boom aqui na Inglaterra, né? Então, assim, de pessoas fazerem a cirurgia bariátrica fora da Inglaterra. Então, a pessoa, ela viaja pra outro país, por exemplo, a República Tcheca, pra Turquia e tal, e ela vai lá e faz a cirurgia. O que que tá acontecendo? Essas pessoas, elas voltam pra cá e elas ficam desassistidas. E aí, o que que acontece? O reganho de peso depois de alguns anos, né? E todo transtorno por trás da obesidade, que não foi tratado por psicólogo e nem por nutricionista. Porque precisa, tu sabe, né, Joana, a gente precisa trabalhar o paciente antes da cirurgia. A gente não pode... E aí, o paciente vem e ele vem desesperado, né? Então, isso tá me assustando bastante, né? Porque tá sendo muito recorrente. Os pacientes estão vindo já com deficiências nutricionais, sem tomar a medicação correta. Às vezes, a gente tem que pedir pro paciente, pelo amor de Deus, ir no DP pra fazer uma revisão, pra ver medicação com o DP. Por quê? Porque esse paciente, ele deveria estar fazendo um tratamento, inclusive, medicamentoso, né? Ele volta com o fluxo gastroesofágico, ele volta com dor, ele volta com diarreias, com vômitos. Então, assim, né? A gente precisa ter o acompanhamento. É o que eu falei esses dias até no meu Instagram. É a tríade. Médico, nutricionista, psicólogo. Pra obesidade e pra cirurgia, não tem nada mais importante, né? Tem que ser. E, realmente, quando eu trabalhei num hospital de São João, no Porto, nós tínhamos esse acompanhamento. Mas as pessoas eram referidas para a cirurgia bariátrica, mas já tinham aquele acompanhamento. Já tinham tentado o plano alimentar. Já tinham manifestado alguma perda de peso. É importante saber se a pessoa vai conseguir fazer um plano alimentar antes de fazer a cirurgia, não é? Porque fazendo a cirurgia, tem, obrigatoriamente, que seguir aquele plano que vai ser muito, muito, muito mais restrito do que um plano que se faz antes da cirurgia. E eu sei o que estás a dizer, porque também já tive conhecimento de pessoas assim, que fizeram a cirurgia no Brasil, que os voltaram e realmente estão nessa mesma situação. Porquê? As pessoas querem uma solução rápida. Querem emagrecer sem reforço, sem mudar, sem mudar nada. E isso simplesmente não é possível. Parece que a cirurgia poderá ser possível, mas não é. No fundo, não é, porque as pessoas depois voltam aos hábitos que tinham e arranjam muitos mais problemas do que tinham antes. É triste, porque é uma cirurgia bastante invasiva, que muda aquela pessoa para o resto da vida, que não há, não há, volta a dar. Portanto, já está feita, não há maneira como voltar atrás. E realmente as pessoas têm que pensar em contactar-nos muito mais cedo. Não deixar o peso chegar àquele estado de desespero, que já não conseguem fazer nada. E não pensar também, não, e para engordar, durou bastantes anos. Não vai ser para emagrecer, não mexa. Vai ser amanhã. Não vai. É justamente isso, né? É todo esse processo. E todo paciente da bariátrica que ele passa, eu acho que ele passa por esse processo justamente de se enxergar sempre acima do peso. Então, isso tudo precisa de tratamentos coadjuvantes, que são a psicologia principalmente e a nutrição, né? Então, a gente ajuda o paciente a comer melhor, mas a gente não está habilitada para falar sobre comportamento com ele, né? Então, e convencer as pessoas que elas precisam de terapia também é difícil. Porque as pessoas acham que terapia não é para quem está com problema. Só para quem tem problema. Todo mundo tem problemas na realidade, né? Mas é muito difícil. Eu estou vendo isso frequentemente agora. Graças a Deus, uma grande parcela de pessoas está bem consciente já. É difícil, claro, né, Joana? Que nem tu disse, é uma cirurgia super invasiva, super agressiva para o corpo. Mas o que eu noto, assim, é que existe um certo esforço de uma parte dos pacientes de tentar mesmo, né? Isso é muito bom. E então, o que é que tu achas, Carol? Porque é assim, as pessoas estão sempre à procura de alguma coisa rápida. E conseguem fazer algumas dietas milagrosas, aquelas dietas que prometem emagrecer rápido no mês. E porquê que elas acham que emagrecer de uma forma saudável talvez seja mais difícil? Porquê que tu achas que não é esse o primeiro passo a dar para muitas pessoas? Elas preferem sempre ir à internet, ver o que é que os outros fizeram, o que é que a amiga fez, o que é que resultou, e tentar com elas mesmas. E porquê que não tentam alimentação saudável? Será que é assim tão difícil ter uma alimentação saudável? Será que é mais fácil fazer um plano restrito, uma dieta curta de duração? O que é que tu achas? É, eu acredito que isso é muito, vem muito do imediatismo, né? Hoje em dia, eu acredito, não só hoje em dia, a gente viveu no mundo assim sempre. Mas eu acredito com essa coisa da internet, com essa coisa da questão da informação tão disponível, né, Joana? A gente abre o Google e a gente digita o que a gente quiser. Inclusive, a gente pergunta para a Siri, né? Siri, que dieta que você vai fazer para emagrecer? Ela vai responder, ela vai mandar uma lista de dias. Então, assim, essa necessidade de querer para ontem, aquilo que a gente demorou anos para ganhar, a gente quer emagrecer ontem, para ontem, aquilo que a gente levou 10 anos ganhando, é muito comum, né? E é isso que faz as pessoas procurarem por último, depois procurarem uma nutricionista. Por quê? Porque eles sabem que indo na nutricionista, eles vão ter que ter um comprometimento maior e que talvez o resultado não venha tão rápido quanto eles querem, né? Então, muito comum, né? Então, assim, eu acho que a questão de querer para ontem e querer que esse desejo desesperado de emagrecer seja realizado em um mês. Ah, eu vou emagrecer 10 quilos em um mês, vou emagrecer 15 quilos em um mês. A pessoa até emagrece, mas, bom, a gente sabe o resultado disso, né? A gente sabe que não vai dar certo. Exato, exato, exato. E está aqui alguém a dizer, a Imana, a dizer que as pessoas têm que mudar primeiramente e depois mudar o corpo. E é verdade. E este é um aspecto que nós temos que trabalhar também nas consultas de nutrição. Eu acabo por falar também um bocadinho sobre outros aspectos, como as pessoas ficarem motivadas, perceberem a razão por que querem emagrecer. Será que é para caber numa determinada roupa, é para uma determinada festa? Qual é que é a motivação? A motivação tem que ser uma razão mais forte, para se sentirem bem, para se sentirem bem com o corpo delas, para prevenirem doenças. E, no fundo, não é chegar a um peso que se calhar tinham há 30 anos, pode não ser realista. É trabalhar também objetivos realistas. Não vai rolar, gente. Não façam isso. Não vai acontecer. Às vezes, é isso que também é uma coisa interessante, que eu falo muito na consulta com o paciente. Às vezes, a paciente diz assim, ai, o meu sonho é ter 60 quilos. Aí, eu pergunto, mas há quanto tempo tu não tem 60 quilos? Ah, Carol, 20 anos. Então, assim, vamos trabalhar dentro de uma nova realidade para ti, de uma nova perspectiva de vida, de possibilidade. O que é um sonho mais realista? A gente pode realizar esse sonho, mas vamos para um sonho mais realista dentro da tua vida, da tua verdade, da tua rotina. Eu acho que isso é o mais legal, né? E conseguir conscientizar as pessoas disso, né? Exatamente. Não é um trabalho fácil. Não é fácil, porque, realmente, as pessoas precisam de ser consistentes, precisam de ser persistentes. É um trabalho diário. E, assim, não há perfeição. Eu digo sempre que não há perfeição, mas há progresso. E as pessoas têm que estar a caminhar na direção certa. Vão haver dias melhores, dias piores. E não há alimentação perfeita, como nós já falamos. Nós, até nutricionistas, nós comemos de tudo. Aí, as pessoas, às vezes, olham para o meu prato e ver o que é que eu estou a comer. Será que é saudável? Será que não é? Que coisa mais desagradável, né? E eles, pior de tudo, eles acham que a gente cuida do prato deles. Exato. A gente não é fiscal do prato dos outros, não. Acontece muitas vezes isso. Realmente, não podemos fazer nada, mas acontece isso muitas vezes. E o que é que tu achas, Carol? Como é que as pessoas podem, então, diferenciar o que é terrorismo nutricional do que não é? Porque estão sempre a sair notícias. Dizer, ah, este beber sumo de limão de manhã, ou algo com limão emagrece, ou vinagre de maçã, em jejum. Estão sempre a ser este tipo de informação, a toda hora. E, às vezes, as pessoas até mencionam, ah, isto é tudo, diz que aconteceu isto. Então, as pessoas começam a... Vão tentar, não é? Vão tentar, porque realmente alguém está a dizer que funciona. E como é que as pessoas, então, podem distinguir? Como é que elas podem saber se acreditam ou se é mito? Como é que elas podem saber? Olha, eu acho assim, eu sempre falo para os pacientes o seguinte, ó, que a gente tem que desconfiar quando existe um radicalismo muito grande nas palavras dessa pessoa que está fazendo a propaganda, do profissional. Porque, Joana, a gente sabe que existem profissionais e profissionais, né? A gente sabe disso. A gente não está aqui criticando ninguém. Claro que não. Então, cada um tem o método de trabalho, mas quando a gente vê, assim, promessas muito milagrosas ou muito, assim, exageradas, exemplos, né? Muito, assim... Eu vou dar um exemplo, né? É bem típico aqui no Reino Unido também. Muita foto de antes e depois, assim, muita... Uma superexposição dos resultados, um foco obcecado com os resultados das pessoas ou em mostrar mudanças, ou em mostrar um milagre, uma rapidez. Eu acho que quando a gente vê isso, a gente tem que levantar nossas duas orelhinhas e dizer opa, o que essa pessoa está querendo me vender, que ela está querendo para a gente mostrar que ela tem resultado, mostrar que ela fez o que o paciente tem resultado. Ou o que ela está tentando me vender por trás disso, por trás desse milagre, dessa rapidez toda. Sabendo eu lá no fundo, do meu coração, que aquilo é mentira, porque a gente sabe, todo mundo que passou a vida inteira tentando emagrecer, sabe muito bem que não é fácil. Se fosse, estava todo mundo magro, né? Então, é ou não é? A gente não existiria. A gente não existiria. E se fosse fato, nutricionista não ia ser uma... Ia existir. Por que a gente estuda comportamentos? Hoje em dia, a gente estuda muito mais comportamento do que quando eu me formei, né? Vamos abafar o caso e idade, mas tudo bem. Por que a gente estuda tanto fisiologia, bioquímica, todos os planos de gestão, toda... Por que é complexo? É difícil, não é fácil mesmo. Envolve cultura, envolve social, envolve tudo isso. Então, assim, eu sempre digo para o paciente desconfiar do milagre, do exagero e da promessa muito, assim, muito... Aquela superexposição, mostrando resultados e aquela coisa. Eu sempre digo, olha, cuidado, cuidado. Olha, esse produto aqui, ele me fez emagrecer 15 quilos em duas semanas. Gente, não foi o produto, né? Foi a dieta, foi uma dieta muito restrita. Ou, claro, um conjunto de coisas que ajudou esse paciente a perder peso. Um produto, não existe produto que faça perder peso, a não ser medicação que aí é prescrita por médico, né? Tem medicações que fazem perder muito rápido peso e tal, mexem com o sistema central. Mas, assim, eu sempre digo, cuidado com as promessas. Aquela promessa muito obcecada, muito milagrosa. Eu acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar aqui. Mas é isso. E é também o que eu aconselho sempre. Se é muito bom para ser verdade, é que realmente ali alguma coisa não está bem. E não significa, porque alguma coisa é um estudo que é verdade. Porque a nutrição é feita de vários estudos, por muitos anos, até realmente chegar-se a uma conclusão e mudar-se o nosso aconselhamento nutricional. Mas, por anos, tem sido basicamente a mesma coisa. É uma alimentação equilibrada que inclui todos os alimentos nas determinadas porções. Eu acho que as pessoas normalmente esquecem ou deshabituam-se a fazer uma alimentação saudável no prato. Não pensam, não perdem um bocadinho a consciência daquilo que comem e não pensam. Praticamente comem aquilo que aparecem à frente e depois querem uma solução milagrosa. Tomar alguma coisa para emagrecer rapidamente. E é aí que chegam todos os mídias, todos estes gurus da internet com soluções milagrosas. Porque estão, essencialmente, a aproveitar-se numa situação que a pessoa está a sentir-se mais frágil. Uma pessoa já está completamente desanimada, quer desesperadamente fazer alguma coisa. E eles oferecem isso, estão ali, à tua frente, logo. E tu realmente naquele acto de desespero só queres acabar com este problema que tu tens e realmente emagrecer rapidamente. Mas eu quero que as pessoas pensem também que, assim, a alimentação saudável não é assim tão difícil. O que é mais difícil é realmente as pessoas serem consistentes, é fazerem pelo menos 80% da sua alimentação equilibrada, é serem ativas. Porque, assim, é mudar hábitos alimentares. E tudo que seja mudar é difícil, é preciso realmente motivação. Mas isto são assuntos que eu tenho que trabalhar. Trabalham com nutricionista, trabalhamos com psicólogos, trabalhamos com profissionais. Portanto, as pessoas não estão sozinhas nesta caminhada. Quando têm ajuda, realmente, elas realmente começam a dizer, ah, afinal, não é assim tão difícil como eu pensava. Eu já tive clientes, no início da consulta, que estavam com medo. E disseram mesmo, ah, eu tenho um bocado de medo. E porquê? Porque já são pessoas que já tentaram dietas antes, que foram restritas. E agora chegam a mim com medo, porque têm medo de falhar novamente. Exatamente. E no final da consulta, já ficam, ah, afinal, não tenho medo. Nossa, parece realista, não. Não consegui fazer. Exatamente. A nutricionista não vai me dar uma chicotada quando eu sair daqui. Mas acham também que a gente é muito brava, que a gente vai xingar eles. Ou que a gente vai ter uma conduta, assim, uma postura de pedante, né? Que a gente vai ficar focando e fazendo maldade. Não, gente, não é assim. Eu acho que as pessoas que nos conhecem já sabem que nós não somos assim. Temos as duas a mesma... Como é que se chama? Mesma approach, a mesma maneira, assim, de trabalhar. Exatamente. Mas a Juliana é exatamente o que eu digo sempre, tá? Eu acho que eu sempre digo isso. Eu falo assim, o bom senso está fora de moda, né? Bom senso. Ou é muito extremo, ou é outro muito extremo. Então, assim, ou eu sou assim, eu tenho essa visão, é só isso que funciona, ou é só aquilo que funciona. Não existe juntar esses dois e criar um meio termo, um ponto no meio disso, onde a gente possa ter uma vida normal, entre aspas, comer bem, ter vida social, fazer um exercício. Um exercício, quando eu digo fazer exercício, nem é, assim, se matar na academia, mas fazer uma atividade que tu tenha consistência naquilo, né? Então, assim, é esse bom senso que a gente tenta mostrar para as pessoas, né? Esse meio termo que a gente tenta falar, falar, falar. E é um trabalho que vai ser para a vida inteira, né, Juliana? A gente sabe disso. Exato. E nunca acaba. E devemos sempre continuar. Porque, realmente, estamos aqui numa batalha nas redes sociais contra essa desinformação. E aqui a Alice está a dizer, se a motivação não chega, precisam de disciplina e comer alimentos de verdade. É verdade. É motivação, é disciplina e ter uma alimentação equilibrada. Não ir também, não escolher aqueles alimentos sempre de conveniência, diariamente, assim, de vez em quando tudo bem, mas manter o equilíbrio. E penso que pessoas que já têm contato com nutricionistas também já pensam desta forma. Mas ainda há muita gente a seguir pessoas que realmente não são qualificadas em nutrição. Outras pessoas dizem que são qualificadas, mas não são registradas. Portanto, nós as duas somos registradas, não é, na ordem. Eu sou registrada no AXPC. Portanto, nós não podemos dizer aquilo que nós pensamos. Nós dizemos aquilo que foi estudado. E temos, realmente, uma identidade reguladora. E muita gente que fala, assim, essas dietas milagrosas e produtos milagrosos e dietas rápidas não têm ninguém a ver com o que eles estão a dizer. Portanto, eles não têm... Podem dizer aquilo que eles quiserem. Uma coisa importante, né, Joana, é sempre ressaltar que a verdadeira nutricionista, né? Então, isso do Brasil também. A gente atende muito brasileiro, né? Então, os pacientes brasileiros, eles sabem, em grande maioria, eles sabem disso. Então, assim, que a formação é muito importante. A formação, a graduação, a universidade é muito importante. A gente estuda quatro, cinco anos. De três a cinco anos, né? Não sei como é que está em Portugal, mas deve ser muito parecido, né? Sim, sim, sim. Todo esse tempo a gente estuda e mais um tempão a gente tem que trabalhar em hospitais, e mais instituições para poder ter o treinamento suficiente para poder atender a pessoa, né? Então, assim, não é assim. Eu fiz um curso de um mês, eu estou habilitado a fazer tudo o que eu quero. Não é assim que funciona, né? Exato. Não é assim que funciona. Exato. Tudo aquilo que nós falamos é baseado em bastante estudo. Não é por experiências pessoais, não é? Porque nós experimentamos este determinado produto e nós percebemos e vamos aconselhar os nossos clientes. Não é assim que funciona. E eu quero realmente que as pessoas, a mensagem principal desta live é mesmo essa. As pessoas realmente terem atenção àquilo que lêem, questionem. E eu e a Carol estamos aqui sempre, também aqui nas redes sociais. Com certeza que respondemos a qualquer dúvida. Mandem para os nossos DMs, mensagens, se estiverem na dúvida. E realmente consultem sempre o vosso nutricionista. Não experimentem, não mudem a vossa dieta sem consultarem com o nutricionista. Verdade. Verdade.